Gente, o Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de incêndio. Alfredo Neto, conta pra gente. Olá, Rúdi. Vamos começar por sábado, que sábado teve ocorrência pro Corpo de Bombeiros. Por volta das oito da manhã, o Corpo de Bombeiros foi chamado pra comparecer na rua José Amin, no bairro Vila Nova. Por lá, uma residência acabou sendo incendiada por um acidente doméstico. A casa que acabou pegando fogo acabou destruída. Por volta das oito da manhã, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros foi chamado pra deslocar até ali, na rua José Amin. Por lá, grande perda para o proprietário da residência, que teve a casa aí destruída por esse incêndio. As causas vão ser investigadas, mas acreditam-se que seja um curto circuito. O que tinha na cozinha e no quarto foram destruídos. Felizmente, nenhuma vítima. Já no período da noite, o Corpo de Bombeiros foi chamado na Viela Alfredo de Castilho, lá no bairro Jardim Brasília. Por lá, um carro teria sido incendiado de forma criminosa e o Corpo de Bombeiros foi chamado. Ao chegar no local, o carro já havia sido consumido pelas chamas e o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil.